Olá pessoal, meu nome é Anderson. Olá, meu nome é Carol. E hoje vamos cantar Cuidado Olhinho O Que Vê. Cuidado Olhinho O Que Vê. Cuidado Olhinho O Que Vê. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado Olhinho O Que Vê. Cuidado Mãozinha O Que Pega. Cuidado Mãozinha O Que Pega. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado Mãozinha O Que Pega. Cuidado Pézinho Onde Pisa. Cuidado Pézinho Onde Pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado Pézinho Onde Pisa. O Salvador do céu está olhando pra você. Cuidado Pézinho O Que Pega.